Fala pessoal, tudo certinho? Está tendo um problema aqui, pneu passando, essa é a versão GL da Triton L200 2013 E aí a gente está fazendo o procedimento de colocar os alargadores de para-lama Para poder ajudar aí a cobrir os pneus Então a gente está no procedimento aqui, para colocar o dianteiro agora E aí a gente já consegue sanar esse problema aí do pneu passando, beleza? Tente olhar aqui ó, fica passando muito Então com esse alargador de para-lama aqui A gente consegue resolver esse problema aí, beleza? A colocação dele é bem simples Ele é parafusado na lataria, né? Tem essa borracha de acabamento Fica bem certinho E aqui Ele é colocado no próprio parafuso do carro Serve como guia E aí fica bem legal aí o acabamento Fala pessoal, outra coisa Muita gente está perguntando a medida do pneu, tá? O pneu é um 285 75 AT Beleza? Aro 16 Mas fica bem certinho Aqui já vem com a proteção Está tranquilo, né? Porque a GLS é a savana Mas quem tem GL e quer botar uma roda maior Está aí a opção, tá? Custo desses alargadores 300 reais, tá? O jogo no caso Nossa Pessoal Aqui é ela Sem os alargadores, né? E aqui ó Os alargadores do lado de cá Que vão ser colocados E aqui Com alargadores E aí Deixa nos comentários aí O que é que vocês acharam Com ou sem alargador Ficou melhor